Sou feliz, feliz, feliz no meu viver Sou feliz pois tenho um grande salvador Desde quando me salvou com seu poder Vivo alegre e muito feliz no seu amor Sou feliz, feliz, feliz no meu viver Sou feliz pois tenho um grande salvador Desde quando me salvou com seu poder Vivo alegre e muito feliz no seu amor